Mas outra coisa também, Leandro, que chamou bastante atenção esses dias aí, foi que tu presenteou, não foi teu tecladista, não foi, velho? Com 50 mil reais, foi um dos vídeos assim que eu postei lá no meu Instagram, velho, e deu uma repercussão da aposta que esse vídeo tá batendo mais de 200 mil visualizações, a galera gostou demais. E antes, meu, de tu falar sobre isso, eu gostaria de te parabenizar, né, velho? Por isso que tu fez, porque poucas pessoas, quando chega lá em cima, reconhecem aquelas pessoas que lhe ajudaram, lhe deram uma força no início, pô. É, com certeza. Parabéns mesmo, velho. Ele, o Igor, né, ele veio comigo desde quando a gente não tinha nada, só tinha uma ideia que queria trabalhar, né, que queria fazer música, e a gente não tinha, não era acreditado por nada. E ele veio comigo de lá, veio sofrendo, veio batalhando. Então eu acho que mais do que justo quando a coisa melhora, né, que você começa a ganhar um dinheiro, que você também compartilhe um pouco dos frutos disso, né, com as pessoas que vieram junto com você, que lutaram as batalhas junto com você, que tá no mundo junto com você, porque, mano, a gente, assim, quem é da música sabe, a gente vive num mundo, a gente sabe, a nossa família passa a ser quem vem trabalhando com a gente no mundo. Não é fácil. O sucesso, pra quem vê de fora, é, tudo é lindo, mas não é, tipo, pra o sucesso acontecer, o cara rala muito, o cara passa muito perrengue, entendeu? Longe de família, é, comendo beira de estrada, enfim, passa dias dentro do divã, viajando, passa de meses, às vezes, ainda em casa, entendeu? Então eu acho mais que justo, é, quem pode, né, quer dizer, quando o cara tá com sucesso, você pode, né, você só não ajuda se você não quer. Então muitos aí não ajudam porque não quer. Você tem dinheiro, um exemplo, você não precisa ser um milionário pra você dar uma força pro amigo seu que tá ali ajudando ali. Se você ganhou 100, um exemplo, um exemplo, se você ganhou 100 e você dá 30 ou 40 pro seu amigo, já ajudou ele. E, com certeza, o cara nunca mais vai esquecer dessa força, né, velho? Com certeza, então, mano, triste do homem que o Deus é somente o dinheiro. O dinheiro não é bom, todo mundo precisa do dinheiro, todo mundo precisa, ninguém vive sem o dinheiro, né? Porém, não pode, pô, a coisa, ah, eu só quero, eu quero só pra mim, eu quero ter. Eu acho que pra mim isso aí não rola. Mano, acho que se um dia, tem até muita gente que fala que eu sou bobão, né, que eu dou uma coisa a um, dou uma coisa a outra. É porque eu não tinha nada, pô, eu não tinha nada. Aí, se eu vejo que eu posso fazer uma diferença na vida de uma pessoa que me ajudou, por que que eu não vou fazer? É isso mesmo, e isso que tu tava falando é verdade, porque eu vi que tu também ajudou teu empresário com o carro, deu outra moto, teu padrinho também, não foi o padrinho teu? Foi, meu padrinho. Você é doido? Eu fico feliz demais, pô, quando eu vejo esses gestos assim, sabe? Lá no sítio, né, o meu padrinho, ele tinha uma motinha antigamente, e ele sempre dava uma motinha pra gente, né, pra mim, pra o Gilson, a gente ia pra casa do namorado, ia pra uma festa, pra uma coisa. Ele, às vezes, ficava, a gente deixava ele no trabalho dele, pegava a moto e sumia. Aí ia deixar a moto lá no outro dia, às vezes ele latia, ele ia embora a pé pra casa. E ele era uma pessoa muito, muito tranquila, muito de boa. E eu fui lá um dia, né, e vi que ele tava precisando, ele tava indo trabalhar na bicicleta. Aí eu até perguntei se ele tava precisando de alguma coisa. Meu padrinho, você tá precisando de alguma coisa? Aí ele disse, não, meu afilhado, eu tô precisando de nada, não. Beleza, né, porque ele é assim, ele não é materialista, não, entendeu? Ele falou, beleza, aí eu fui em casa, aí eu falei com o Gilson, Gilson, vamos dar uma moto padrinho, que eu vi lá, ele tá indo trabalhar numa bicicleta. Aí o Gilson disse, não, na hora, pô, na hora. Aí a gente foi procurar uma motinha pra eu dar pra ele. Tipo, eu agradeci mais a Deus, né, por hoje eu poder fazer isso, eu poder fazer a diferença na vida das pessoas que fizeram na minha, né. Ele foi mais que meu pai, o meu padrinho, né, me orientou muito no meu tempo de rebeldia. Quando eu era um pouco mais novo, mais imprudente, ele sempre tava ali me aconselhando, né. Então, nada mais, eu falo de justiça sempre, nada mais justo que você poder fazer a diferença na vida das pessoas que também lhe ajudaram. É real, é real, e com certeza, pô, quando você ajuda alguém que te ajudou, acho que Deus só vai fazer as coisas somar mais na sua vida, né, velho? Assim, na verdade, eu não encaro nem como sendo uma troca, tipo, eu vou fazer porque Deus vai me dar, não, Deus já foi tão generoso comigo, ele já me deu tanto, que, tipo, não vou dizer nem que, ah, que é um montão. Porém, o que ele já me deu, pra mim é tanto, que o que eu posso fazer também pra dar, eu só dividi um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né.